Música Amiga, sabe o MC Rick? Sei amiga Pois é, eu tô ficando com ele Eu não acredito amiga, eu tô afim de dar uns pega nele E amiga, agora perdeu porque eu tô ficando com ele e eu não divido meu boy com ninguém Música Bandida que é bandida, dividi com as amiga 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 Deixa os moleque soltos, que é chope e periquita O bagulho tá doido e todo mundo se querendo Essas moleca rebolando, vem que vem que eu tô querendo Exibindo essa marquinha, olha só que tentação Dizem que ela é de rock, que ela gosta de pressão Platinada, MC Rick, lança nova Essa aqui é pra todos as gostam Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida que é bandida, dividi com as amiga Bandida quer bandida dividir com as amigas Deixar os moleque solto que é chope e periquita Bandida quer bandida dividir com as amigas Deixar os moleque solto que é chope e periquita O bagulho ta doido e todo mundo se querendo Essas moleca rebolando, vem que vem que eu to querendo Recebindo essa marquinha, olha só que tentação Dizem que ela é de rock, que ela gosta de impressão Batinada MC Rick lança nova Essa aqui é pra todos as gostam Bandida quer bandida dividir com as amigas Deixar os moleque solto que é chope e periquita Bandida quer bandida dividir com as amigas Deixar os moleque solto que é chope e periquita Bandida quer bandida dividir com as amigas Bandida quer bandida dividir com as amigas Bandida quer bandida dividir com as amigas Deixar os moleque solto que é chope e periquita